O cachorro foi resgatado pela Prefeitura de Alfenas depois de denúncia de maus-tratos. Roda aí. De acordo com a Prefeitura de Alfenas, a coordenadora do setor de maus-tratos a animais, um médico veterinário e uma testemunha receberam denúncias de que um cão estava sendo maltratado em uma casa que fica no bairro Novo Horizonte. Essas pessoas então foram até a residência e conferiram que esse cãozinho de porte médio estava meio que abandonado em uma garagem, com vários sinais de feridas pelo corpo dele. E assim que o veterinário analisou o caso do animal, ele percebeu que o bichinho estava desnutrido. A Polícia Militar Ambiental foi acionada e foi até a casa dessa senhora, que é dona do cachorrinho, que disse que está passando por dificuldades financeiras e que não tinha condições de alimentar o cachorrinho. Disse que está sem dinheiro para ela, para o marido e para os filhos que moram juntos nessa casa e que não tinha como cuidar do bichinho, por isso estava querendo doá-lo, mas não estava conseguindo achar ninguém para adotar o animal. Bom, o cachorrinho foi levado para um setor da prefeitura, onde está sendo tratado e cuidado para passar por esse momento difícil aí. Já de acordo com a Polícia Militar Ambiental, a mulher foi autuada em flagrante por maus tratos, mas não foi presa. Com imagens de Gilmar Garcia, Cadu Lopes para o Jornalismo da Alterosa. Sim.